E ontem, artistas e personalidades se reuniram para a cerimônia de entrega do prêmio Orilaché. O tema deste ano foi o respeito à diversidade sexual. As batidas do grupo Afro-Reg recepcionaram os muitos convidados da noite, fazendo um alerta. Esta lista de vítimas da homofobia não pode continuar crescendo. Na abertura da festa, um show reuniu artistas de várias áreas, que se apresentaram para insistir. A diversidade sexual precisa ser respeitada. Tema deste ano do prêmio Orilaché, que na língua iorubá significa cabeça que tem o poder de transformação. Há 12 anos, o grupo Afro-Reg homenageia aqueles que ajudaram a transformar antigos conceitos e a quebrar tabus. Entre os premiados da noite, a advogada Maria Berenice Dias foi a vencedora na categoria Direitos Humanos.